Vambora, 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 vambora. Deixa eu só lembrar um negócio teórico aqui. Olá, pessoal. Vídeo diferente hoje na área, bem acompanhado da minha esteticista e cosmetóloga Glau Alves. A gente vai comentar um pouquinho, como vocês estão vendo, sobre o famoso microagulhamento. Mas para complementar todo o conhecimento que a gente já adquiriu num vídeo específico sobre o assunto no canal, a gente hoje, naquele braço de tecnologias envolvidas para que se presta o canal, a gente vai apresentar para vocês a caneta de microagulhamento automatizado, ou dermapen, como alguns preferem chamar, e as vantagens do seu uso nos vários protocolos possíveis. Vamos nessa! Pessoal, aqui na clínica, hoje na presença da Glau Alves, que é esteticista e cosmetóloga, eu queria primeiro frisar esse ponto. Cada vez tem sido, para mim, mais impossível trabalhar sem a parceria da medicina com a estética e a cosmetologia. E a tecnologia de hoje, o dermapen, mostra muito bem isso. Quando eu e a Glau percebemos a necessidade de desenvolver e revisar de maneira continuada todos os protocolos que envolvem essas tecnologias, é porque essas inovações, elas de fato vêm para agregar eficiência, eficácia e nos fazer repensar técnicas anteriormente já consolidadas, mas que, de alguma maneira, foram aprimoradas. Eu vou convidar a Glau para demonstrar para vocês algumas vantagens em relação à caneta. Antes, eu só queria lembrar a vocês dos dois principais usos do microagulhamento, independentemente dele ser com o antigo roller ou com a dermapen. Microagulhamento é sinônimo de indução de colágeno e de drug delivery. Se a gente traduzisse, seria a entrega de droga, a entrega de princípios ativos nessa pele microperfurada e, portanto, com aumento da sua permeabilidade. Eu gostaria que a Glau agora demonstrasse a facilidade no uso de uma tecnologia como essa, que é uma tecnologia viável, acessível e que pode, sim, aprimorar bastante os teus protocolos. Então, a Glau se está abrindo o cartucho que vem sempre descartável para uso único e exclusivo por paciente, Esse é um cartucho de 80 agulhas, mas existem exemplos diferentes, 12 agulhas, 36 agulhas e a quantidade dessas agulhas ela vai ser modificada conforme o protocolo e para que finalidade ela se presta. A colocação do cartucho, como vocês podem observar, ela é bem simples, basta um rosquear até o final desse processo e aí, pronto, a ponteira descartável para uso exclusivo e único por paciente ou cliente já está adaptada à caneta. Caneta essa que é carregada pela energia elétrica e aí pode ser, então, agora utilizada sem fio. Glau, se liga a caneta para ver. Quando a caneta está ligada, ela obviamente tem uma vibração que pode também ser modificada em velocidades e o que estaria acontecendo, que é um pouco difícil de mostrar no vídeo, é um movimento de vai e vem dentro desse cartucho, dentro dessa ponteira, de todo o conjunto das agulhas contidas nessa ponteira. Além disso, outro parâmetro muito importante que a Glau se pode regular e que ela está tentando mostrar para vocês agora, apesar do número muito pequenininho na parte externa da caneta, é a profundidade com que essas microagulhas entrariam na pele. Isso é muito importante porque, em geral, até cerca de um milímetro de profundidade, a Glau se consegue percorrer, deslizar com essa ponteira plástica pela pele do paciente e o movimento de vai e vem ir gerando microperfurações automatizadas, padronizadas, numa quantidade, numa qualidade bastante boas. Perfurações maiores do que um milímetro já teriam que ter um certo cuidado, já que o deslizar da caneta sobre a pele poderia criar machucadinhos um pouco maiores e aí as questões que envolvem a cicatrização seriam, talvez, um pouco mais delicadas. Pessoal, para finalizar, então, reforçar que é uma tecnologia que, como eu disse, se presta às duas principais finalidades, o estímulo do colágeno e o drug delivery. Então, são inúmeros os protocolos. É responsável, é ético, é bastante interessante que médico e cosmetóloga estejam juntos no processo de construção e execução desses protocolos, porque, quer seja para rejuvenescimento com bioplacenta, quer seja para clareamento e despigmentação com ativos despigmentantes e clareadores, vitamina C, ácido hialurônico, alguns ácidos muito sedimentados, quer seja para o glow da pele, conhecido como BB Glow, há uma seriedade por trás da execução desse procedimento, quase sempre muito bem executado por uma cosmetóloga devidamente treinada e habilitada, há uma seriedade por trás do médico que está por trás especialmente do uso das drogas quando do drug delivery. Isso não é diferente aqui na Espaço Du, então esse é um cuidado que a gente tem, a gente sentar junto, criar protocolos e de tempos em tempos revisá-los, já que são muitas as inovações tanto tecnológicas quanto cosmecêuticas e esse drug delivery sofre muitas alterações, como no caso das alopecias, depende, cada um pronuncia de um jeito, mas são inúmeras as utilizações do microagulhamento, a caneta só veio a ajudar e aí a gente então agora quer deixar vocês com um tratamento de rejuvenescimento e estímulo do colágeno que eu no meu dia de príncipe concedido pela Glauce recebi aí de presente num final de tarde depois de um dia estressante de trabalho para que vocês entendam que não é só o microagulhamento, mas é ele estar inserido dentro de um protocolo cujos segredinhos óbvios a gente não vai contar, mas que otimizam a resposta desse tipo de tratamento. Pessoal, beijo e até a próxima! você não deixou nem falar agora pode gravar isso aí faz aquele aquela pegadinha mas você tá que depois eu quero falar isso aí você não deixou falar nada dos meus ativos eu quero falar isso não, não fala não não fala não